Olá, pessoal! Vamos para mais uma miniatura de EVA. Eu estou aqui com uma Nutella muito fofinha. Olha que fofa! Eu vou deixar o desenho dela aí para você, o link. Aí você vai só desenhar e cortar, igual eu fiz aqui, ok? Você pode escrever também. Eu já escrevi Nutella com a caneta de CD aqui, né? E agora nós vamos só unir as partes principais. Ela é muito bonitinha para fazer vários tipos de decoração. E se você quiser, você também pode pôr um roxinho kawaii nela. Essa parte do meio, eu fiz ela maior, porque aí eu corto aqui. É só fazer um retângulo comprido e aí você ajeita ele. Olha só que facinho e já está pronta. O que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal, porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!